Fala aí galera, tamo de volta com Heroes of Reborn, Gemini e bora terminar esse jogo aí. Eita pregula que lascou. E agora? Vou ver. Ah, beleza. Deixa eu sair aqui. Olha os caras atrás de mim, mano. Estão doidinhos pra me pegar os caras, mano. Você é louco, cachorro. Se eles me pegarem, eles vão sentar bala. E agora? Olha. Nossa. Pula. Pulei. Nossa, e agora? Agora ferrou, mano. Ah. Sai. Morreu. Beleza. Vai. Acabou. Passei. Passei. Beleza. Agora. Pular aqui, ó. Eu vou ter que parar o tempo pra mim pular. Consegui. Nossa, mano. E agora esse fogo vai me torrar, velho. Pega ele, mano. Por que eu não tô conseguindo? Eu não tô conseguindo dar nenhum poder nele, mano. Deixa minha vida ficar em cinco. Eu vou jogar ele no fogo, mano. Vem. Vem que eu vou te torrar. Ah, é pra lá, mané. Torreio, mané, mano. E agora, hein? Vamos. Cara, por pouco. Ah, se eu apertar o R, acho que eu consigo pular mais alto. Vamos ver. Ah, é. Falei? Vem, mano. Vem. Vem. Vai. Caraca, mano. Ah, é pra lá, trouxa. Olha, ele tá vivo ainda. Vai ficar vivo aí. Ah, agora ferrou. Beleza. Ah, beleza. Beleza naquelas, né? Porque onde eu tenho que ir? Beleza. Entrei aqui. Nossa, velho. Tô ruim, o cara, velho. Tô ruim, o cara, velho. Não quero saber se é as conquistas, não. Uai, eu tô preso aqui. Tô preso aqui. Então, vou precisar voltar no tempo. Sair da sala. Agora, eu preciso ver pra mim não morrer. Não. Vamos ver. Vamos ver se encontrar um centro de dados. Vem, mano. Que eu vou tirar pra baixo. Ah, não rolê. Morreu. Uma carta de metralhadora, mano. Ah. Eita, eu não morri. Ai, bug do jogo. Não consigo voltar. Eita. Ah, tá bom. Não. Não consigo voltar. Não consigo voltar. Não consigo voltar. Onde? Cara, eu matei aquele cara, ele voltou, não sei como Vai, cala embaixo O que eu preciso fazer? Ah Vai Morrer Ah Não Ah, dá sorte que tá, aqui eu não morre parece, ou morre e volta Beleza Olha, quase que eu caio Eu não preciso Tem insegurança por aqui Beleza Tem um galo cantando no jogo Nossa, tem aqueles caras, mano, ferrou Fico Fico Tem um galo cantando no jogo Descobre um galo cantando no jogo E aí O que está acontecendo? Esse é o mais perigoso, já era, agora eu vou buscar os outros, vem, toma truxa, é você agora, toma truxa. Morreu, encontrei a chave, beleza, e agora? Vou pegar os dois uma vez. Vai, fica no chão, fica no chão, mano, não levanta. Vou tirar as camas, mano. Puxa. Vamos ter o passo. Vamos olhar se não tem nada por aqui Vamos para a porta vermelha Lascou, lascou e lascou bonito Os caras estão querendo me arrebentar mesmo Vou tirar esse microondas aqui e te dar uma sapecada Esse cara que pula aí é... Trouxe... 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 Acho que é muito pesado isso, ela não tem força pra voltar Vou pegar a cadeira aqui Quanto é eu, seu trouxa? Ai, a mané Vou pegar esse barril aqui, que eu tô ligado, que eu não vou ter que tacar na cabeça de um O louco, mano, o louco Beleza, não tem guarda aqui Deve ser aqui, ó Não nem é Trouxe Algo, um jibo nuclear Corre, corre Fica no chão, fica no chão Isso Não dá pra você não, mané Como tem coisa no chão, tenho certeza que tem guarda aqui Ai, o cara que voa, sai, sai Ai, 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 ai Nossa, isso aqui eu vou rebentar o cara Ai, eu acertei Morreram? 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 Meu Deus Eu não entendo porque tem esse negócio Que não é beleza Vou até levar esse tintor Porque Eu não consigo abrir essa porta Esse é o Matheus Guarda Eu não consigo abrir essa porta Eu não consigo abrir essa porta Não é aqui que eu tenho que ver Eu não consigo abrir essa porta Eu não consigo abrir essa porta Eu não consigo abrir essa porta Eu tenho que matar aquele cara Tá com uma TV nele Ah, não funciona E agora? O cara não morre, mano Caraca, mano Caraca, mano Porta fechada Será que é ali? Uma coisa Uma coisa Olha, eu tenho que subir aqui, ó E agora, eu tenho que subir aqui, ó E agora, hein, mano? E aí, eu tenho que subir aqui, ó E aí, eu tenho que subir aqui, ó Aí, aí sim, não? E aí, sim, não? E aí, eu tenho que subir aqui, ó E aí, eu tenho que subir aqui, ó E o botão é errado E agora, quais são as minhas alternativas? Não está dando certo Estou batendo no teto ali E agora, quais são as minhas alternativas? E agora, quais são as minhas alternativas? É nóis, cachorro E aí 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 E aí